Olá, amigos, bem-vindos à aula sobre técnica cinematográfica. Nós vamos dar alguns exemplos e alguns conteúdos que podem facilitar para vocês na hora de gravar uma cena, uma curta-metragem, qualquer produção que vocês estejam fazendo para a TV Mundial do Espiritismo. Os conteúdos que tem aqui, eles são bem simplificados, eles são bem resumidos, mas já são suficientes para você, inclusive, aprender em outros lugares, buscar outras fontes, que você possa completar esse seu conhecimento. Uma das coisas principais a se entender sobre a técnica é os tipos e diângulos que existem. Por que isso é importante? Porque na hora de você pensar e planejar o seu filme, você já vai pensando os tipos de tomadas que você vai precisar fazer. Isso é fundamental para que as pessoas que estão conversando no projeto possam entender o que vai ser feito, programar aquelas cenas e isso torna a coisa muito mais rápida. Por isso que é importante entender quais são os tipos de tomada e quais são os nomes dessas tomadas. Facilita muito a comunicação na equipe. O primeiro tipo é o chamado plano grande ou conjunto. Então, você vai ter uma cena bem afastada, geralmente mostrando a cidade em que se passa, ou o local bem afastado de onde aquela história se passa. Vai localizar a pessoa no espaço. Então, basicamente, a importância dela é isso. Ela vai entrar sempre que tem o começo, geralmente, de um filme. Você vai sempre ver localizando uma cidade. Ou em cortes durante o filme, principalmente quando muda de lugar. Então, se você começa o filme em uma cidade e vai para outra, você mostra uma tomada daquela cidade antes de chegar no ator. Porque senão você não vai comunicar para a audiência que mudou de ambiente. O plano geral, ele mostra também ainda muito aberto. Mas você já não consegue ver todo o ambiente. É bem mais, um pouco mais fechado. Ainda sem ver os atores propriamente dito. Sem estar fechando nos atores. Você vai ver cenas da cidade, como acontece no Sozinho 1. Ou você pode ver um lugar específico daquela cidade. Um prédio, uma praça, alguma coisa desse tipo. O plano médio, você vai ter os atores ou o ator da cabeça aos pés. Ou então, pegando pelo menos parte das pernas dele. O plano médio, ele já vai começar a focar. Você já vai estar chegando mais perto da sua história. O plano americano é, geralmente, o que pega da cintura para cima. Ou, principalmente, perto ali dos ombros para cima. Você tem o primeiro plano, que é o close-up. Que é bem famoso. Que você vai pegar praticamente o rosto da pessoa. E o extreme close-up, ou primeiríssimo plano. Que você pega um detalhe do rosto da pessoa. Então, cada um desses tem uma importância na hora de contar a cena. Geralmente, a gente tem uma ordem que a gente passa. Mostra o local que a pessoa está. Mostra a cidade. Depois, mostra a disposição deles no ambiente. Que é o plano médio. E depois, a gente vai fazendo uma série de planos americanos. Daquela conversa e voltando para o plano médio. Esse é o mais comum. Quanto mais perto você mostra a pessoa, mais emocional é a cena. Então, esse é um conteúdo importante também. Se você está mostrando um close-up do ator. Principalmente no momento emocional. Aqui, nesse caso, o ator está chorando. O espírito está tendo um momento de transformação. Então, vocês podem ver que a questão dos olhos, ela fica muito próxima. E isso é muito importante para comunicar a emoção. Então, você vê a pessoa chorando de longe. Você não tem tanta comunicação assim. E o primeiríssimo plano, o extreme close-up. Ele vai ser usado muito pontualmente. Vai ser lugares muito específicos que precisa daquela comunicação. No caso aqui, foi com a boca dele. Mas, às vezes, por exemplo, uma chave que cai no chão. Aí você mostra a chave. No extreme close-up, a pessoa pegando. Ou um detalhe muito pequeno da reação da pessoa. Precisa ter um valor muito grande naquele momento. E não pode ficar muito tempo nessa cena. Porque é muito claustrofóbico. Se você não conseguir ver exatamente o que está acontecendo. E tem um outro plano também que é muito famoso. Que é o over shoulder. Seria o por cima dos ombros em português. Mas, basicamente, você mostra uma parte das costas da pessoa com que a outra está falando. Ela geralmente está meio embaçada. E você foca na pessoa que está na frente dela. Então, é um plano muito utilizado. Então, à medida que a equipe vai tomando conhecimento desse tipo de plano. O que acontece? Fica muito mais fácil a comunicação. Então, nós estamos em uma cena. A gente fez um plano médio, por exemplo. E a pessoa que está responsável pela direção. Fala assim, vamos fazer um over the shoulder. Do Juninho para o Tiago. E aí, todo mundo já sabe onde é que tem que ir as luzes. Onde é que a câmera vai. Está todo mundo ajudando a pegar as coisas. Senão, fica só a pessoa que imaginou aqueles planos. Isso te ajuda também. Porque te dá uma base que você pode seguir sempre. E que aí você varia em cima daquela base. Fica muito mais fácil. Do que você depois chegar e falar assim. Nossa, não peguei tal tipo de tomada. Porque você não tem uma sistematização. Então, já já nós vamos passar qualquer sistematização que a gente usou. Nos sozinhos. Ou nas produções que a gente fez. Outra coisa importante a gente entender. São os tipos de movimento. Então, tem várias formas de você usar a câmera. O jeito mais comum é quando ela está em cima de um tripé parado. Isso em inglês é chamado de lockdown. Então, está a câmera parada em cima do tripé. Você faz várias tomadas em cima do tripé. Esse é o jeito menos interessante de se contar numa história. Mas, às vezes, é o jeito que vai ter disponível para nós. Porque, sem movimento, a cena fica muito travada. E uma das formas de você evitar que isso fique ruim. É você fazer várias tomadas em cima do tripé. E mudar bastante de tomada. Porque aí vai passar um certo dinamismo na cena. Agora, se você deixar o tripé parado. Aquela cena gravando um longo tempo ali. Isso não vai ser interessante. Vai ficar muito chato. Então, a cada poucos segundos. Se você estiver só com uma estrutura. Se não tiver nenhuma outra forma de fazer. Você tem que fazer essa troca de tomada. Para poder deixar mais dinâmico. O handheld é a tomada feita segurando a câmera nas mãos. Isso, lógico que tem várias coisas que vai diminuir o movimento. Porque, quando você segura nas mãos. É muito fácil você tremer. E quanto menor a câmera que você está segurando. Menos pesada ela é. Mais você treme. Então, uma câmera pequena. Que é provavelmente que você vai ter disponível. Ou um celular. Você vai tremer muito. Isso passa uma impressão muito ruim na hora de contar a cena. Mas a movimentação da pessoa que está segurando. A movimentação base. Ela é bem interessante. E ela permite um que a pessoa acompanhe vários movimentos. Agora, sempre que você andar. Ou que você balançar. Você vai notar um chacoalhar muito grande. Que pode ser amenizado por alguns equipamentos. Que nós vamos detalhar com mais. Vamos falar com bem mais detalhes na aula sobre equipamentos. Mas você tem um estabilizador de imagem. Um gimbal. Alguma coisa que vai diminuir o movimento da câmera. Aí, esse fica bem interessante mesmo. Mesmo assim, você pode ou fazer uma cena bem longa. Em que você vai acompanhando o personagem por longos períodos. Nós vamos mostrar alguns exemplos. Ou você pode, mesmo segurando a mão. Trocar várias vezes de tomada. Foi o que a gente fez, por exemplo. No Sozinho 4. Que a gente filmou ao mesmo tempo com três câmeras. Cada um segurado nas mãos. E a gente foi trocando. E ficou realmente bem dinâmico. Porque o curta foi gravado em uma tomada só. Então, foi do começo ao fim. As pessoas faziam o curta inteiro. Aquela cena da sala. Se você ainda não assistiu, assiste. O que é o pan? O pan é o movimento que você faz em cima do tripé. Quando a câmera está virando para um lado ou para o outro. Então, ela está parada em cima do tripé. E ela vira para um lado e para o outro. Isso é o pan. Quando você fala o tilt. É quando ela vai para cima ou para baixo. Esse movimento raramente é interessante em uma gravação. Porque ele é extremamente artificial. Ele é muito óbvio de que está em cima de um tripé. E isso geralmente tira a pessoa da história. A gente evita de usar esse tipo de movimento. A não ser que tenha um propósito. Por exemplo. Eu tenho um... Eu estou contando uma história. E aquela pessoa está sendo observada por outra. A pessoa está andando na rua sendo observada por outra pessoa. Aí eu fazer o pan é muito interessante. Porque ele é como se fosse uma pessoa realmente olhando a outra se movimentar. E aí esse movimento é interessante. Agora, quando isso não acontece. É muito melhor você fazer o movimento com o dolly. Ou com o track. Que é você... Que está em cima de um trilho. Tem trilhos pequenos ou grandes. E você vai... A câmera caminha realmente junto com o personagem. Isso dá um movimento muito mais interessante. Nós já vamos mostrar também. O dolly que geralmente a gente usa quando você está indo para cima do personagem ou para trás. E o track quando você está indo de lado. É o termo que geralmente é utilizado. O boom é quando você vai para cima. Mas também em um equipamento que realmente afasta a câmera. E não que olha para cima como no tilt. Vamos mostrar alguns exemplos. Esse aqui é um zoom. Você pode ver que... É... Só um minuto. Você pode ver que... Você não tem a percepção de que a câmera está caminhando. Ou a parte de trás do ambiente em relação à pessoa. Ele não se modifica. Então você fica o tempo todo com a impressão de que é algo artificial. Ou que foi feito no computador. Que não é uma câmera realmente movimentando. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. De... De isso acontecendo no estabilizador de imagem segurado às mãos. Que é um exemplo do sozinho. Então se esse movimento fosse realizado sem o estabilizador de imagem. Ele seria muito difícil de ser feito. Ele ficar chacoalhando o tempo todo. Na hora de trocar de lugar. Amor. Você tem o canchão do carro? Tô sim, amor. Não presta? Por favor. Vamos colocar uns panelas para a sopa. Você vai ficar aí? Tô sim. Tô sim? Papai! Então você vê ali uma cena acompanhada com um gimbal. Foi feito um gimbal e ele tá acompanhando a cena. E não fica tremendo o tempo todo. Se fosse a mesma cena realizada à mão. Você ia ter um tremor só. E o Dolly ele anda... No caso aqui é um track. A gente colocou um... Que fica em cima. É um bem pequeno. Que chama... Agora eu esqueci o nome. Dolly... É um pequeno que a gente coloca em cima de um tripé. E que é bem... O movimento que ele faz é bem resumido. Acho que é Cine Dolly do... Do... Do Kramer. É um equipamento que depois a gente pode até mostrar para vocês. Só que ele já traz um movimento bem interessante lateral aqui. Que nós vamos usar na... No Sozinho 3 a gente usa o tempo todo esse movimento. Então você vê que ela anda do lado até sair lá da cabeça do personagem. Isso é usado o tempo todo ali. Esse é o mais comum de usar em filme também. E dá uma sensação muito gostosa. Assim quando tá girando em torno de alguma coisa. Ou movimentando em torno de alguma coisa. Esse seria o Dolly. Outras coisas que a gente precisa saber. Na hora de fechar uma cena. De pensar uma cena. É muito importante aonde as coisas estão. Então às vezes você vê uma cena feita. Que tem um teto enorme. Que não tem nada de interesse. Então você tem que pensar a cena. De maneira que o que você vai mostrar. E a gente organiza nesses pontos aqui. Como se fosse um jogo da velha. Se chama Gridline em inglês. E os pontos que isso encontra. São os pontos que maior prende a atenção da pessoa que tá assistindo. Então nesses pontos você tem que mostrar. Colocar coisas de interesse. Se essas pessoas estivessem aqui no cantinho. E maior parte fosse o carro. Não faria sentido. A não ser que eu quisesse mostrar o carro. Então na hora de planejar. Uma cena é muito importante você levar isso em conta também. Na hora de pensar na imagem. Você vai movimentando a câmera. Até você achar a forma. Como você quer contar aquela história. Em que essas coisas entrem em evidência nesses pontos. Você não vai ter um Gridline na sua câmera. Mas você tem uma ideia. Só de você observar. E você pode ler mais sobre isso também. Para você ver que praticamente todos os filmes. Se você pausar. Você vai ter uma cena. Em que vai ter uma composição interessante. Principalmente nesses pontos. Então dá uma conferida. Que você vai aprender bastante com isso. Então como é que geralmente a gente faz uma história. A gente geralmente tem uma tomada. Esse que é o mais básico. Que é a cobertura triângulo. Que é feita. Você tem uma câmera que faz a tomada básica. Em que você mostra. Esse aqui é um diálogo obviamente. As pessoas conversando entre si. Então você vem filmando elas de lado. Esse seria chamado Master Angle. O ângulo principal. Depois você fez essa tomada. Você faz uma primeira perspectiva. Sobre os ombros de um dos personagens. Depois uma outra perspectiva. Sobre o ombro de outro personagem. E depois você faz as filmagens. De pedaços especiais da cena. Que você precisa de um pedaço específico. Então essa aqui. É a ordem que geralmente a gente filma alguma coisa. Vamos filmar tal pessoa conversando. É sempre assim. A gente vai filmar a cena inteira dela. Ela fazendo o diálogo inteiro. É sempre com a câmera só. Na maioria das vezes. Faz o diálogo inteiro com a câmera. Olhando um para o outro. Aquela câmera. Aí dependendo da movimentação. Ela pode até se movimentar. Dentro daquele cenário. Você faz eles conversando. E mostrando aquele plano americano. Da cintura para cima. Depois você faz um over the shoulder. De um dos personagens. Faz um over the shoulder. Do outro personagem. E depois você pega algum detalhe. Que seja importante. Um pedaço da chave. Ah é uma expressão facial. É alguma coisa que você precisa mostrar. E esses pickups. São pequenas coisinhas que você filma. Para você completar. Caso você precise emendar uma cena. Ou fazer uma transição que não ficou boa. Com as tomadas que você tem. Então vamos supor. Alguma coisa com o pé. Alguma coisa que não mostra diretamente os personagens. Alguma coisa do ambiente. O relógio passando. Alguma coisa assim. Que depois você. Na hora de fazer a transição. E da edição. As vezes você não tem uma cena que fica perfeita. Você vai ter um erro de continuidade. Quando você troca. E aí você coloca um desses pickups. Que você preenche alguns segundos. E aí não vai dar aquele estranhamento. Da continuidade. Vamos supor. Na hora do ângulo principal. A pessoa está conversando. E está com a mão assim. Aí depois. Na hora que você fez o over the shoulder. Na mesma frase. A mão está lá embaixo. Então se você não tiver nada no meio. O cara vai estar assim. E na outra cena já está trocado. E isso vai dar um estranhamento muito grande. Às vezes a pessoa não sabe o que é. Mas dá um estranhamento. Então você coloca uma outra cena. Uma outra parte. Ou eles conversando muito de longe. Ou um outro tipo de pick up. Que você fez. E aí depois você volta para esse over the shoulder. É muito rápido. E aí como passou um ou dois segundos. Já não faz diferença mais. A pessoa já perdeu aquela ordem de continuidade. Então esse aqui é o nosso setup. Na maioria das vezes. A gente vem. Grava um principal. Depois vai pegando as várias cenas. Bom. Essa aula era mais ou menos. Era isso que a gente queria passar. Existem muitos conteúdos em relação a teca. Mas esses são os principais. Que você precisa entender. Para você começar. A fazer suas primeiras filmagens. Vamos lá. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.